Eu odeio ela, mano. Ela é doida. Uma menina maluca. Mas, velho, ela tem um jeitinho que me fascina, tá ligado? Eu amo ela, velho. Ela não bate bem na cabeça. Ela admita, né? Mas sabe qual é o maior problema? Que eu também não bato. Então, a conectividade bateu, velho. Cachorro. Eu amo ela do amanhecer até o anoitecer. Eu amo ela do amanhecer até o anoitecer.